Nessa semana nós estamos orando ao Espírito Santo, clamando ao Espírito Santo, essa semana inteira nós fizemos isso e vamos encerrar essa campanha de oração ao Espírito Santo domingo, se Deus quiser, próximo ao dia 20, com a festa Cristo Rei do Universo e você é convidado a estar conosco. Nós estamos orando pelo nosso país, pela nossa cidade, você ora pela sua cidade, oro pela minha família e você pela sua e oro por mim e você ora por você, pedindo a graça do Espírito Santo que venha te dar a sabedoria, venha te dar o dom da esperança, da fé, da alegria que o Espírito Santo venha te fazer uma pessoa renovada na presença de Deus e na graça de Deus. Abraçando você que está trabalhando, você que está nas estradas, que Deus te abençoe, você que tem esperança que o Senhor esteja na tua vida agora e sempre você que não tenha esperança, pede o Espírito Santo, peça essa graça para que você seja um homem e uma mulher que viva na presença do Senhor Jesus Cristo, que tudo pode, que tudo faz. Vamos fazer essa oração que estou fazendo durante toda essa semana ao Espírito Santo de Deus Espírito Consolador Concedei-me o dom da fortaleza Fortalecei a minha alma para superar a dificuldade de cada dia Os tormentos das perseguições e as insídias do maligno Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais Para que eu seja sinal do teu amor e bondade Espírito Santo de luz Concedei-me o dom da sabedoria Que eu tenha o discernimento necessário Para distinguir o mal do bem A mentira da verdade A guerra da paz Que o teu santo Que a tua santa sabedoria Ilumine o espaço que confunde a minha alma Espírito Espírito Santo Parácrito Concedei-me o dom do entendimento Para que eu compreenda corretamente A vontade do Pai Celestial Para a minha vida Dai-me entender o próximo com amor Misericórdia e paz Que eu compreenda com todo o meu ser O amor de Jesus Cristo por mim e pela humanidade Espírito Santo de Deus No nome de Jesus Cristo Eu te invoco sobre todas as pessoas Que durante essa semana oraram comigo Eu te invoco sobre o nosso país Sob a cidade de Brasília, capital do Brasil Eu oro pela nossa família E oro por mim mesmo Que eu seja uma pessoa controlada por ti Abençoada por ti Que eu tenha a tua sabedoria E todos os dons necessários Para conduzir o povo de Deus Um verdadeiro caminho de alegria e confiança Espírito Santo de Deus Que o meu ministério não seja meu Mas seja teu Espírito Santo Que a minha vida não seja minha Mas seja tua Espírito Santo de Deus Que a minha alegria esteja sempre em ti E na presença do Pai Espírito Santo de Deus Curando as nossas feridas Nossas dores Nossas dores Nossas chagas Nossos traumas Nossas angústias Nossas tristezas E depressões Espírito Santo de Deus Agindo no nosso consciente E no nosso subconsciente Agindo no nosso sono No nosso partir E na nossa chegada Espírito Santo de Deus Abrindo os nossos olhos Para ver a graça de Jesus Cristo Abrindo a nossa mente Para entender o Senhor Abrindo os nossos ouvidos Para escutar a voz do Senhor Espírito Santo de Deus Nos guie na vossa direção E no caminho de Jesus Cristo Que passarmos pela porta estreita do Senhor Possamos ser vitoriosos Hoje e sempre Meditando na palavra de Deus Meditando nessa graça De termos a palavra de Deus Nos nossos olhos E nas nossas mãos Meditando nessa graça Do Senhor De viver a palavra de Deus Eu te convido Para meditar em Joel 3 Verso 1 Verso 1 E terão visões Mas todo que invocar o nome do Senhor O Senhor será poupado Porque sob o monte de Sião Em Jerusalém Haverá um resto Como o Senhor disse E entre os superviventes Estarão os que o Senhor Tiveste chamado Palavra do Senhor Queridos irmãos e irmãs Nessa sexta-feira A palavra do Senhor Vem ao meu O teu encontro Com essa promessa Derramarei o meu espírito Sob todo o ser vivo Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Vossos anciãos Terão sonhos E os vossos jovens Terão visões É isso que o Senhor deseja Derramarei sob vós O meu espírito E sereis as minhas testemunhas Vai dizer Jesus Cristo Que possamos testemunhar o Senhor Possamos ser testemunho do Senhor E só uma pessoa cheia Do Espírito Santo De Deus consegue Só uma pessoa Que verdadeiramente É de Deus consegue Só uma pessoa Que está em Deus consegue E nós devemos pedir Essa graça Pedir ao Senhor Que derrame Sob todos nós O seu espírito Que possamos ser Homens e mulheres Cheia do Espírito Santo De Deus Como foram os primeiros Como foram as primeiras Comunidades de Jerusalém E os apóstolos Como era a Nossa Senhora E o próprio Jesus Cristo Que nós possamos também Ser homens de luz Homens de esperança Pessoas curadas E renovadas Nós pedimos Essa graça Ao Senhor Que venha nos curar Que sejamos curados Na mente Na alma No corpo No coração E o Senhor Deseja isso Na vida pública De Jesus Cristo E até mesmo Na sua vida De 33 anos Não diz Que o Senhor Adoeceu Não adoeceu nunca Porque ele era Cheio do Espírito Santo De Deus Aqueles que estão No Senhor Verdadeiramente Não adoecem Eles tem força Coragem Determinação Confiança Esperança E quando adoecem São curado E quando São curado Testemunha O poder De Deus E nós devemos Pedir essa graça Clamar O Senhor Para sermos Vencedores Em todas as áreas Da nossa vida Na nossa mente No nosso corpo E no nosso coração E é necessário Que a gente Testemunhe O poder De Deus A benção De Deus Então mais uma vez Eu te convido Para estar conosco Nessa semana Nós vamos continuar Orando ao Espírito Clamando ao Espírito Um novo Um novo vigor Uma nova confiança Uma nova esperança Para nós Para o nosso país Para a nossa família E para nós mesmo Porque nós precisamos De força Para continuar em pé Diante de todos Os acontecimentos Desse mundo Então eu te convido Para domingo Cheio do Espírito Santo E de esperança Você venha testemunhar E declarar Que Jesus Cristo É o teu Senhor É o teu Redentor É o teu Salvador Que o Senhor Te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E ter a misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rosto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até segunda-feira Aqui no programa Mas todos os dias Nessa terra De Nossa Senhora Da Primavera Estamos aqui E aí Vamos lá.